Eu era imaturo pra saber O que o amor poderia ser Eu jogava com você só pra ganhar Eu nunca levei nada a sério Eu era assim do tipo orgulhoso Eu brincava de amor só pra ganhar Você me fez mudar pra valer Querer ser o homem pra você Por isso que eu chamo só você Isso é tão fantástico Por isso a minha escolha é você Meu maior presente é de ter Me sinto nas nuvens com você Isso é tão fantástico Oh, 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 oh Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!